o salve-salve família beleza tudo bem com vocês mapontes aqui mano o chelo ff chegando para trazer mais um vídeo de free fire e já vamos entrar aqui nosso free fire lembrando que esse vídeo está sendo gravado hoje dia que dia hoje mano tô mais perdido do que segue tiroteio maninho tá complicado negócio que dia 29 de julho quinta-feira cara chegou aí né a pré-venda do novo passe de aqui Elite que é o espantalho em chamas cara comprando na pré-venda você tem as suas vantagens você vai ganhar uma granada exclusiva que a granada aí dos espantalhos né além de já tá garantindo já o pacote faísca aqui que a skin feminina tá e muitas outras coisas a pré-venda do pacote desbloqueia acesso a todas as recompensas de Elite no valor de mais de 10 mil diamantes né se você for comprar ele na pré-venda você vai desbloquear acesso a tudo isso bem antes do que todo mundo né mas assim funciona seu nick irá aparecer em vermelho abater o inimigo e receber 50 emblemas imediatamente para desbloquear o pacote faísca que é o feminino mano eu achei muito irado mano essa pré-venda aqui olha só mano que da hora que tá esse novo pacote mano olha se foi mano essa aqui eu acho que vai ser um pacote vai ser uma um dos passos que eu vou querer comprar antecipado até por conta mano que skin bonita mano como eu não vou querer pegar logo esse claro que eu vou querer mano porque é muito bonita muito da hora mesmo a cara essa skin a feminina também é bonita tá a feminina também tem aqui os detalhes aqui dentro olha só que da hora velho essa maquiagem também tá muito da hora tá muito top mano esse passe de elite eu acredito que é um dos passos bem bacana olha aí a granada como é que fica né e ela na mão olha lá na mão como é que ficou com espantalhozinho na mão mano era legal se mostrar se ela é estourando mas não tem mostrando estourando para ver se tem alguma animação ou não beleza essa é a primeira novidade que chegou hoje dia 29 de julho mano lembrando que o passe de elite com desconto chega agora dia 30 né mano então você vai ter aí praticamente um dia para dois dias três dias no máximo aí para você tá completando ele então faz logo todas as missões porque que a garena deixou assim mano porque assim é mais fácil porque você vai fazendo as missões só que você não desbloqueia né e depois que você termina ali as missões é que você quando você desbloquear já tá tudo pronto só você coletar os emblemas que faltam e correr para o abraço beleza chegou ontem também a recarga parede gel maclaren que essa pacote aqui né que tá aqui ó que vem essa esquinha aqui do gelo né e essa outra aliás ela a parede de gelo ela é assim na mão e quando você joga ela fica desse jeito mano muito da hora né velho olha só que legal essa parede essa parede é bacana provavelmente ela deve estar bugada mano isso aqui da verdade você entrar dentro igual aquelas outras paredes lá na mão fica uma rodinha e quando você joga ela fica desse jeito aqui mano bem da hora também né e hoje hoje não dia 27 chegou o baú do tesouro com esse carro e essa esquinha aqui né é mais de 1600 de uma para você zerar ele todo né eu já vi vários canais que fizeram vídeo aí mostrando quanto que você gastava caso não sair nas tentativas antecipadas você vai gastar em média 1617 diamantes 1620 mais ou menos diamante para você zerar ela toda tá é vamos ver o que mais tem o conjunto guerreira peça que é o diamante royale mano já tinha vários canais inclusive a sara de lima tinha falado a respeito desse conjunto que viria no diamante royale e já chegou mano e a gente vai tentar pegar ele porque a gente tá com 151 tickets diamante galera então mano não é possível que eu vou gastar aí o que 50 tickets mano no último diamante royale eu se não me vou fazer 50 tickets e vamos ver quanto que eu vou gastar nesse aqui aliás foi no arma royale que eu gastei 50 tickets né vamos ver aqui no diamante royale quanto eu vou gastar eu já fiz já 11 giros tá essa semana agora que eu acabei de fazer ou antes de gravar o vídeo e agora vou tentar novamente para ver se eu consigo é um pacote muito bacaninha achei legal esse pacote ó a blusa tá a calça aqui ó a calça legal é o sapato nem tanto né o lenço no rosto eu achei achei bem bacana e o cabelo também achei super bacana bem bacana e é bem legal que legal mesmo então vamos lá vamos tentar vamos dar logo de 10 giros logo para gente tentar pegar um ver se tá fácil se não tá lembrando que quando você gira no começo do evento a possibilidade de você pegar ele é maior eu acho do que você deixar para girar no final pelo menos eu acho né muito bem não consegui pegar nada como mais de 10 para conversar mais de 50 tickets cara não sei mais 10 10 10 vamos lá peguei o bonézinho da linda da linda muito mais mano já tem tudo então tudo que eu pegar vai virar já tem umas 10 tickets olha só mano tem ainda tenho 18 tickets temporário que foram aqueles que a gente ganhou naqueles eventos e tem 113 tickets normais né então vamos lá ganhar mais 10 eu ainda posso gastar aquela quantidade de tickets temporário ali porque eles vão inspirar mesmo então sou obrigado a gastar né mas vamos ver se vai vir agora ainda não mano diamante royale é um dos eventos mais difíceis da garena né por conta do valor que é o ticket diamante royale né eu por isso que ele se torna um dos mais difíceis e caro tá se você não tem os títulos você não pegou nesses vários dos eventos ele é um dos eventos que mais caro da garena é o diamante royale não é nem que outros eventos não diamante royale calça angelical são os mais caros que tem velho vamos ver quantos títulos ainda temporário tem acabou já meus títulos temporário agora já vamos para os títulos mesmo já foram 50 50 títulos mais de 50 já gastei vamos ver quanto vai se vem agora lembrando 50 títulos mano é é muito dinheiro velho é dinheiro para caraca hein aí ó já foi 50 para 60 e mais de 60 aliás mais de 60 será que vem agora cara e ainda não né está difícil em cara está difícil esse não tá fácil pelo menos para mim a conta não tá fácil tem umas contas que são mais fáceis né mano você consegue pegar mais mais de 70 dias foi muito giro cara muito giro para conseguir pegar ele e eu abri sem querer mano era para deixar ele fechado mas tá beleza tá de boa já pegamos ele e também cara vale lembrar que o ouro royale tá faltando aí nove dias para acabar e chegar o novo ouro royale o arma royale e falta 13 a incubadora falta 11 certo e o escolha royale aqui que tem aqui também que esse escolha royale aqui das dessas skins ó para você pegar aí já tá terminando também já tá faltando 47 horas para acabar essa escolha royale a chance você pegar qualquer um desse aqui mano girou é um pacote isso aqui o bacana é isso você girou você pega um só que eu já tenho esse já tenho esse tá faltando só a parte de cima esse eu não tenho esse eu já tenho esse eu também não tenho esse eu não tenho tem para pegar lá no cubo mas eu não peguei e esse também não tem então compensa eu dar um giro aqui mas eu não vou girar agora que primeiro eu vou esperar o passe vou deixar para girar no último momento esse aqui tá falta 47 horas mais ou seja mais de dois dias quase dois dias então vou esperar mais né e você já pegou ainda não comenta aí você já pegaram beleza vamos ver o que tem mais mano chegou a promo de fim de mês que chegou ontem que é várias vários itens na loja com desconto né mano tem aí a mochila tem calças tem roupa tem muita coisa com desconto beleza vamos ver o que tem mais assistir ganha em 30 minutos lá na e o jeito agora mano é a gente esperar aí para comprar aqui o passe de elite com desconto que vai chegar dia 30 mano ou seja amanhã chega o passe de elite com desconto você vai ter ó dois dias para completar ele então mano vai fazendo as missões eu já tô quase terminando todas as minhas missões e comenta aí mano você já fez todas as suas ó tá faltando essa aqui ó dos abates aqui eu já completei aqui tá faltando reviver alguém no modo clássico quase não tô jogando cara tô jogando mais GTA nas lives lá tá então tá faltando duas missões para completar ele toda falta essa de reviver e essa aqui de bater 50 na clássica ou ranqueada só que é squad mano eu quase não jogo squad aí já viu né aí complica mas é isso aí galera esse foi o vídeo comenta aí o que que você achou desse diamante gente olha ali tá bonito não tá você vai tentar pegar não vai tá esperando o passe de elite de baratinho mano comenta aí e detalhe cara quando chegar o passe de elite baratinho mano no primeiro link aqui na descrição do vídeo é o link para as minhas live mano vai lá me segue principalmente na trovo tá vai na trovo me segue lá porque quando chegar o passe de elite baratinho vocês que tiverem me acompanhando a live lá na trovo eu vou fazer sorteio de diamante lá para você pegar o seu passe de vídeo de elite Beleza então vai lá mano corre lá o link tá aí já me segue lá para quando eu tiver fazendo lá e você ser notificado belezinha então é isso galera vou ficando por aqui só que você se curtiu o vídeo fiquem todos com Deus aí lá eu vou ficar por aqui fiquei todos com Deus fui galera valeu